Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virão o socorro. Meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Bom dia, amados em Cristo Jesus, povo abençoado, povo lavado, rimido, escolhido. Povo de boas obras, povo que foi preparado por Deus para morar nos céus. Bom dia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui mais uma madrugada, para falar com Ele, para ser abençoado, para ser renovado. Porque Deus nos ama. E a vontade do Senhor é que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Bom dia para você que já está conectado e conectada, para junto nós orarmos e sermos abençoados. Bom dia para José Vilma Nascimento. Bom dia para a Marineide e bom dia para a minha esposa que está aqui do meu lado. Que o Senhor possa nos dar a graça desse dia e que nós possamos ser cheios da misericórdia do Senhor. Que o Senhor possa estar fazendo com que as Suas bênçãos nos alcancem. E que mais um dia de vitória nós vamos conseguir, pela misericórdia e graça do Eterno e Poderoso, Deus que servimos, que nos escolheu, no meio de bilhões de pessoas, para estar aqui falando com Ele. Como é maravilhoso esse momento. Como é importante para as nossas vidas. Como é bom estar aqui na presença do Senhor no começo do dia. Começando o dia falando com o Eterno e Criador. Com certeza, esse dia será de grande bênção para as nossas vidas, para a nossa família, para o nosso lar. E a proteção divina, com toda certeza, vai estar nos protegendo. Louvado e engrandecido seja o Cordeiro de Deus. Coloque aí o seu copo com água, a peça de roupa, a fotografia, o documento, as chaves. E nós vamos estar orando e Deus vai nos abençoar. Compartilhe a live aí, queridos. Vamos convidando pessoas para orar conosco. Bom dia para o cara gorda. Beijo aí nessa cara gorda. Bom dia. Bom dia, Duda. Bom dia para seu Mara. Glória, Glória a Deus. Bom dia para você que já chegou por aqui. A Paula. Oi, Paula. Bom ter a tua companhia. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Eu quero ler na palavra de Deus um versículo. Não, primeiro eu vou ler o nome das pessoas. Para quem nós devemos orar. São pessoas que estão precisando de um milagre de Deus. E nós vamos continuar firme na oração. Porque a oração é o veículo que move as mãos de Deus. A oração é a chave da vitória. Vamos orar para a Francisca, né? Para o Isaac, para o Alain, para o Márcio. Vamos orar para a Aparecida, para a Lucinéia. Vamos orar para o Josimar, da Conceição Diniz. Vamos orar para o Joaquim Ursino. Vamos orar para a Dália. Vamos orar para a Vanessa. Vamos orar para o Danilo. Vamos orar para o Henrique. Vamos orar para o Pastor Jaime. Vamos orar para a sua esposa, Mara. Para a Eduarda. Para o Rodrigo. Vamos orar para a Adriana Ribeiro, para o Enzo, para o Álvaro, para a Isadora, para a Nisley. Vamos orar para o Pastor Julindo. Oh, meu Pastor, tu és uma benção nas mãos de Deus. Então, louvemos ao Senhor por tudo que Ele fez em nossas vidas. Por tudo que Ele vai fazer. Vamos orar para Maria Raimunda e para a Miquelânia. Vamos orar também para o Gilberto Mantovani. Gilberto Mantovani, graças a Deus, está se recuperando bem. Já está até participando da sessão da Câmara, lá do hospital. Que Deus abençoe a vida dele. Vamos orar para o Cicinho e para a Isabela. A Isabela Ferracioli, para Deus conceder a graça de um emprego para ela. Vamos orar para a Ducarme e para a Zefinha, para a Yasmin. Vamos orar para a Maria Helena, para a Linda Alci. Vamos orar para a Patrícia Cardoso, para a Gisele Souza. Vamos orar por o Erivelto e para o Gabriel e para a firma Daphnis. Vamos orar para o Sérgio, para a Patrícia, para o Lucas, para a Beatriz. Vamos orar também para o José Vidal. Nós vamos orar também para a Marli e para o Hugo, Ronaldo de Lima. E vamos orar para a Michele e para você que está aí conectado. Bom dia para a Gislaine que também já está na live. Cadê a nossa princesa, Caroline? Não estou vendo por aqui. Estou aqui aguardando a presença de mais pessoas. Estou sentindo falta aqui de muitas pessoas. Cadê a Débora Rana? A Jéssico Rana? A Miriam Bispo? Cadê a Jane Carvalho? Também pergunto, cadê a Patrícia, a Lígia, a Helena, a Dália? Cadê também a Cristina? São muitas pessoas que não estão aqui ainda. Bom dia, Joélia, minha princesa baiana. Que Deus abençoe você e o seu esposo. Que Deus abençoe toda a sua família. Um beijão aí para o Samuelzinho e para toda a família. Glória a Deus. Quem mais que já chegou aqui na live para nós orarmos? O Márcio já está conectado. Ô Márcio, ontem eu não vi você na live, minha Marlene. Glória a Deus. A paz do Senhor, meu amado. Que Deus te abençoe. Você, a Marlene, toda a família. A mamãe lá em Bilaque é Darcy ou Dersi? Que Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ver que a Dersi é até parente minha. Diz que é Pereira. Ô glória. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Ainda está faltando a Adriana e Ferracioli, o Osney. Está faltando a Márcia. Está faltando muitas pessoas aqui ainda para orar conosco. Cadê a Cris Mendes? Ô Marco Andrades, bom dia. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu vou ler na palavra de Deus um versículo, uns versículos, meus irmãos. Para nós estarmos meditando nessa madrugada tão maravilhosa, depois de um dia chuvoso. Deus abençoe a nossa terra, molhou a nossa terra e nós só temos que agradecer a Deus. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 a seguir, diz assim. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhaloei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, comparaloei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu e caiu e foi grande a sua queda. Aqueles que ouvem as minhas palavras e não as pratica, é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a areia, veio a chuva, correram os ventos, correram os rios e assopraram os ventos e deu-os sobre aquela casa e ela caiu e grande foi a sua queda. Então, meus amados, é um conselho que Deus está nos dando nessa madrugada. Ouça a palavra de Deus e as pratique. Faça a vontade de Deus. Seja um crente fiel. Seja realmente um convertido em Cristo. Para que não tenha surpresa no dia do arrebatamento da igreja. A casa edificada na areia caiu e a Bíblia diz que grande foi a tua queda. A casa edificada na rocha é aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Não adianta nada a gente só ouvir. Não adianta nada a gente, como diz uma música lá do mundo, não adianta ir na igreja e rezar e orar, sei lá, e fazer tudo errado. Nós temos que estar fazendo as coisas certas, temendo a Deus, servindo a Deus com alegria, porque Jesus está voltando. E ai daqueles que a palavra de Deus diz que pegai despercebido. Ai daqueles que não estiver com o coração reto, sincero, na presença de Deus. Deus é fiel, mas ele é juiz. Bom dia para o Gilberto, meu genro. Bom dia para a Ivanil de Andrade. O Marco já está conectado aqui. Quem mais que chegou? Adriana Ferracioli. Ô Adriana, cadê a Isabela? Está por aí? Bom dia. Glória a Deus. Quem mais que está por aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Essa galera toda aqui, né? Que eu já dei o bom dia. E nós vamos estar orando junto. Ô Paula, cadê o Alain? E nós vamos orar e Deus vai nos dar a vitória. Deus vai nos dar as bênçãos dos céus. Eu louvo a Deus por estar aqui, queridos. Imagine que coisa maravilhosa. Você parar para pensar como que eu sou importante para Deus. Como ele me ama. Como ele quer me dar o de melhor. Me dando a oportunidade toda madrugada para estar começando o dia na sua presença. Eu costumo dizer que isso não tem preço. Não tem valor algum que possa pagar essa bênção que Deus tem nos oferecido. É mesmo que o valor de uma alma. A Bíblia diz que vale o mundo inteiro. O valor de uma alma, o mundo inteiro não pode pagar. E assim é o valor que Deus tem nos dado para nós podermos estar nas madrugadas falando com ele. Bom dia, Marlene. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê a Caroline, hein? Estão prontos para orar? Nós vamos orar. E Deus vai dar a resposta. Você tem algo a pedir a Deus? Você está esperando em Deus algum milagre? Você precisa de alguma coisa? Você tem algo para Deus resolver para você? Você está confiante de que Deus pode a qualquer momento estender as mãos em tua direção? E realizar os teus sonhos? E fazer os grandes milagres acontecerem na sua vida? Deixa eu te lembrar. Como sempre eu estou dizendo aqui. Peça a Deus aquilo que você não consegue. Peça a Deus aquilo que para você é impossível. Peça a Deus para ele te abençoar no quesito daquilo que você realmente precisa ou deseja. Mas peça sabiamente para que Deus te responda. O pastor Jaime está conectado. Oh, pastor Jaime, meu príncipe. Glória a Deus. Príncipe do Senhor também. Que Deus abençoe a tua vida. Amara. Que Deus abençoe esse casal tão maravilhoso, tão lindo, tão abençoado. Assim como também todos os irmãos que estão aqui conectados. São pessoas especiais. São pessoas honrosas. Que Deus colocou na minha vida. Como eu amo essas pessoas. Como eu amo cada um que está aqui toda madrugada orando comigo. E com alguns eu tenho a liberdade de brincar. Outros... Bom, na verdade eu tenho liberdade com todos que estão aqui conectados. Porque todos eu tenho certeza que é como um filho para mim. O carinho que eles têm por mim. Não tem preço que pague. Eu sou tão feliz de ter aqui essa galera orando comigo toda madrugada e sendo abençoado. Que Deus possa dar-nos a graça desse dia. Amém, queridos? Prontos para orar? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor Jaime ontem estava conectado. E acabou a bateria do celular dele. E ele saiu. Eu tentei achá-lo, mas como o celular dele desligou. Eu não consegui achar, é claro. Mas... E ele veio pedir perdão hoje para mim. Eu falei, ô meu querido. Foi uma bênção tão grande a tua palavra e oração. Que valeu tudo aquilo que aconteceu. E certamente já tinha dado o tempo certinho que Deus já estava abençoando as pessoas. Bom dia para a minha irmã Tereza. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu tinha convidado uma pessoa aqui para orar para a gente. Mas eu não estou vendo essa pessoa aqui na live. Glória a Deus. Então nós vamos... Orar por vocês. Eu irei orar então. Mas eu gostaria muito que você exercitasse a tua fé. Coloque agora toda a tua confiança no altar do Senhor. Toda a tua fé. Sabe assim, quando você esquece tudo. Esquece que tem que levantar daqui a pouco para ir trabalhar. Esquece que você tem que fazer o almoço do marido. Esquece tudo agora. Esquece que você tem uma responsabilidade. Aqui materialmente dizendo. Esquece tudo, 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 tudo. E põe-se, que se coloca diante de Deus. E Deus vai te abençoar. Amém? Lembre-se. Todos aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, compararei com uma pessoa que edificou a sua casa na rocha. E Deus veio para abençoar. Deixa eu colocar aqui na tela uma pessoa maravilhosa que vai orar por nós. Cadê essa bênção? Louvado seja o nome do Senhor. Pronto, estou conectando. E o celular na posição horizontal vai conectar daqui a pouco. E nós vamos ser abençoados pela oração dessa pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está conectando, adicionando. Ela vai aceitar lá em forma de vídeo. E nós vamos orar juntos e Deus vai nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus poderoso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto aparece ali, deixa eu dar meu bom dia aqui para Cris Mendes, o Roberto Melo. Oi! O que foi, pastor? Eita! Não conectou, não. Deixa eu perguntar para essa pessoa. Você colocou o girador de tela? Você ativou o seu girador de tela lá no retrato? Ou sei lá o que está escrito aí no seu celular? Se você ativou o girador de tela, você deixa o seu celular na horizontal. Mais uma tentativa. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Está adicionando. Deus seja louvado. Mas quando demora um pouco assim... Ela recusou. Oh, glória a Deus. Será que essa pessoa colocou o girador de tela? Ativou? Que ativou é só aceitar lá como participar em forma de vídeo? Essa última tentativa. Se não conseguir, eu vou deixar para outro dia e eu vou orar. Glória a Deus. Deve aparecer uma telinha aí, ó. Participar com o vídeo, com forma de vídeo. Clica ali nessa taja azul que aparece. Deus seja louvado. Demorou, dá demorando. Quando demora assim é meio complicado. Deus seja louvado. Adicionando, adicionando e nada, nenhuma resposta. Então vamos orar. Depois a gente vai combinar outra data para a irmã orar pela gente. Amém? Soberano e eterno Deus, Pai de graça, poder e de misericórdia. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus poderoso. Deus abençoador, Deus abençoador, Deus de promessas, Deus que cumpre com o que promete. Deus que faz o milagre acontecer nas nossas vidas porque nos ama. Valorizou tanto a nossa alma que diz que vale mais que o mundo inteiro. Com todas as suas riquezas. E eu te louvo por ter me dado a oportunidade, por ter me escolhido, por ter me dado o direito de salvação. Bendito seja o teu nome, Jesus. Bendito seja o nome do nosso Pai. Louvado seja o nome do Espírito Santo que está aqui do nosso lado, nos abençoando. Está estendendo as mãos sobre nós, porque tu és bom e maravilhoso. Que o Senhor manifeste o teu poder. Que o Senhor manifeste a tua graça. Manifeste o teu amor. Manifeste a tua unção bendita. Glorificado seja o nome do Senhor. Meu Deus, abençoe esta família que está orando comigo. Abençoe este irmão, esta irmã. Esse casal, essa família, esses filhos. Que o Senhor abençoe agora, meu Deus. E resolva os problemas de cada um de nós. Todos nós temos problemas. Todos nós precisamos da tua ajuda. Todos nós precisamos da tua graça. E o Senhor, meu Deus, está do nosso lado para nos abençoar. Nós te adoramos. Bendizemos o teu poderoso e santo nome. Tu és o Deus que adoramos, Pai. Abençoe este lar, esta família, este casamento, este esposo, esta esposa, estes filhos. Estenda as tuas mãos potentes e poderosas, Jesus. Que o teu nome seja glorificado. Que o Senhor possa, nessa madrugada, manifestar o teu poder sobre nós. Que o Senhor possa, meu Deus, nessa madrugada, estender as mãos. Que o Senhor possa, Jesus, abrir portas de emprego a quem estiver desempregado. Abençoar, meu Deus, aqueles que precisam e buscam e pedem, imploram. Que o Senhor, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Nós cramamos e o Senhor responde. Nós pedimos e o Senhor nos dá. Porque o Senhor é um Deus, um Pai tão amoroso. Tu és o Deus que nós acreditamos. Que nós servimos. Que o Senhor quebra toda barreira agora, todo obstáculo. Expulsa todos os demônios que tentam impedir da tua igreja ser vitoriosa. Queima, Senhor, esses demônios que querem fechar as portas de igreja. Manifesta o teu poder sobre nós, meu Deus. Manifesta a tua graça. Abençoa o Brasil, o povo brasileiro, Senhor. Que o Senhor estenda as tuas potentes mãos e faz com que o povo brasileiro seja abençoado. Que toda honra, glória, louvor e adoração, meu Deus, seja sobre nós. Estenda as tuas mãos. Manifesta o teu poder. Derrama da tua graça. Ela nos basta. A tua graça, meu Deus, faz com que nós continuemos de pé. Quebra, meu Deus, toda maldição hereditária. Quebra, meu Deus, toda influência do diabo que coloca o desejo de vícios. Coloca o desejo de prostituição e de adultério. Coloca o desejo, meu Deus, de pecar contra ti. Liberta esses jovens, esses adolescentes, essas pessoas que estão atoladas no vício de drogas. De tabagismo, de alcoolismo. Muitos perderam o convívio social, o familiar. Muitos estão, meu Deus, distanciados. Não só da família, mas como de ti também. Tem misericórdia daqueles que estão desviados, Senhor. Traga-os de volta. Que o Senhor, meu Deus, visite eles agora onde eles estiverem. Que o Senhor, meu Deus, veja a cura a quem estiver enfermo. Repreenda todo o mal, Senhor. Visita o Joaquim Ursino. Derrama da tua unção e da tua bênção sobre a vida dele. Visita o Gilberto Mantovani. Que eles sejam curados, meu Deus, para a glória e honra do teu nome. O pastor Jaime, que precisa dessa cirurgia. Senhor, acelere esse processo, meu Deus. Toca no coração dessas pessoas que tomam conta desse setor. Que o seu filho seja abençoado. Que tudo corra bem. E que ele seja curado em nome de Jesus. Pai, eu creio, Senhor. Na tua palavra, na tua promessa. Eu creio, meu Deus, que tudo quanto pedirmos com fé, crendo, receberemos. Eu creio, meu Deus, que o teu desejo, a tua vontade é abençoar os teus filhos. Eu creio que o Senhor quer nos ver felizes. Eu creio, meu Deus, que o Senhor está resolvendo os problemas agora. Entrando nas causas que estão na justiça. Que o Senhor está agora, nesse momento, manifestando o teu poder. Entrando nas causas impossíveis. Eu creio que o Senhor está bem do nosso lado. Conforme diz a tua palavra, onde houver duas ou mais pessoas reunidas no meu nome. Senhor, eu estarei no meio dele. Que o Senhor manifeste, Senhor, o teu poder. Que o Senhor manifeste a tua unção. Que o Senhor abençoe toda essa galera que está aqui orando comigo nesta madrugada. Resolva cada problema, Senhor. Em especial, vai olhando pra cada um com carinho. Abençoa essas pessoas que trabalham por conta. Que presta serviços. Que trabalha com venda. Que o Senhor estenda as tuas mãos, santas e protetoras e abençoadoras. Repreenda, meu Deus, toda a força do mal, força do inferno. Que tenta distanciar-nos do teu caminho, da tua presença. O inimigo trabalha diaturnamente, Senhor. Ele não cansa. Ele não desiste. Mas o Senhor é que cuida de nós. O Senhor é que nos protege. E o Senhor é que peleja por nós. Por isso, nós estamos aqui de pé. Porque o inimigo não consegue tocar nos ungidos do Senhor. E eu creio que somos ungidos. Somos escolhidos, lavados e remidos no sangue do cordeiro. Obrigado, Jesus, por ter vindo morrer na cruz do Calvário. Pra nos dar esse direito. De ser chamado filho. Obrigado, Espírito Santo, por ter descido do alto céu para habitar em nós. Para fazer morada em nosso coração. Pra nos orientar, nos guiar. Pra nos proteger. Senhor, tira do nosso coração toda maldade, todo desejo de pecar. Purifica a nossa alma. Guia-nos nas águas tranquila e refrigera a nossa alma. Abençoa o nosso dia, os nossos negócios. Esteja no centro de nossa vida. Manifesta o teu amor e a tua bondade. Manifesta, Senhor, a tua graça infinita sobre nós. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Cordeiro de Deus. Ó, Pai amado e querido. Muito obrigado por essa madrugada. Por esse instante tão precioso. Que não tem preço que paga. De estarmos aqui na tua presença falando contigo. Que esse dia seja de vitória para nós e nossa família. Dia de conquista. Dia de bênção espiritual, material, conjugal e familiar. Dia de bênçãos financeiras. Dia de prosperidade. Dia de cura, de libertação. Coloque, Senhor, a tua luz onde houver trevas. A tua paz onde houver discórdia. O teu amor onde houver ódio. Que o Senhor cura, meu Deus, essa pessoa que está com depressão. Que o Senhor cura, meu Deus, essa pessoa que está com ansiedade, com medo, com pavor. Que o Senhor abençoe este lar, essa família, esse casamento. Que o Senhor abençoe, meu Deus, o projeto de vida de cada um dos teus filhos. Realize sonhos. Atenda pedido. Para a glória e honra do teu nome, Senhor. Pai, punha e consagra esse copo com água, essa peça de roupa, essa fotografia, esses documentos, essas chaves. Que o Senhor, meu Deus, ouça agora o clamor, o pedido de teus filhos. Essa pessoa que está desempregada, Senhor. Buscando por uma oportunidade. Abra esta porta, Senhor. Essa pessoa que está com problema financeiro, meu Deus. Toque agora, meu Deus, no teu ungido, na tua ungida. Abençoa que os negócios dê certo. Abençoa, meu Deus, que o trabalho dê certo. Abençoa, meu Deus, abençoa o salário de cada um de nós, o nosso celeiro. A nossa mesa, seja farta, Senhor. Cubra, meu Deus, a teus filhos, Pai, com a tua unção e bondade. Que o Senhor, meu Deus, esteja realizando agora, Senhor, milagre. Estenda as tuas mãos em direção a cada um de nós. Ouça esse clamor. Ouça essas orações. Ouça teus filhos. Abençoa cada um, Senhor. Nos dê força espiritual. Nos dê força, meu Deus. Unja, Senhor. A cada um, para a glória e honra do teu santo e poderoso nome. Abençoe, meu Deus, aqueles que vão descansar agora. Abençoe aqueles que estão trabalhando. Abençoe aqueles que levantam de madrugada para sair trabalhar, Senhor. Proteja. Livra-nos do malfeitor, dos assaltantes, dos ladrões, dos meliantes, dos estrupadores, dos falsos amigos, dos invejosos, do fuxiquento, dos avarentos, dos caluniadores. Que o Senhor, meu Deus, abra o nosso caminho para nós passarmos. Eu sei que se nós chegarmos diante do mar e ele não se abrir, o Senhor há de fazer nós passarmos por sobre as águas. Também sei que se nós estivermos passando pelo deserto, o Senhor há de, como uma nuvem, nos dar proteção do sol escardante. E como uma luz, o Senhor nos guia, o nosso caminhar, meu Deus, tudo. E se passarmos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos, porque o Senhor está conosco. O Senhor está do nosso lado. E se aparecer inimigo, adversário, não tememos, porque o Senhor pelejará por nós. Estando do teu lado, Senhor, somos mais que vencedores, conforme diz a tua palavra, em Cristo Jesus. Purifica nossas almas, perdoa nossas falhas e pecados. Nos prepare, meu Deus, para o arrebatamento. E nos dê a tua unção e graça. Que nós possamos juntar tesouros nos céus, onde, segundo a tua palavra, o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói, as traças não consomem. E será nosso eternamente. Que o Senhor nos dê muitas vitórias, muitas conquistas. Realizando sonhos e abençoando as nossas vidas. Meu Deus, guarde-nos, proteja-nos, livra-nos, em nome de Deus. Amém. Glória a Deus. A minha convidada é pra orar nessa madrugada. Infelizmente, eu não consegui conectar. Mas nós vamos marcar uma data pra ela voltar a orar com a gente, com certeza. Colocou aí o teu copo com água, querido? Se você colocou, toma a tua água com fé. Crendo na graça e na resposta de Deus. E Ele vai te abençoar. Em nome de Jesus. Toma a tua água com fé. Graças ao nosso bom e eterno Deus poderoso, Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo, por mais um dia juntos. Nos protegendo, nos guiando. Obrigado, Jesus, por ter esteve intercedendo por nós à direita do trono do Pai. Obrigado, meu Deus. Queridos, deixa eu lembrar vocês aqui do convite. Dia 1º de outubro, lá na Rua Jardim Brasil, 48, próxima à Avenida Valdemar Alves, nós temos um encontro com Deus no culto do nosso irmão Pastor Jaime. Culto de ação de graça. Você está convidado, convocado para participar dessa festa maravilhosa. Dia 1º de novembro, exatamente um mês após essa data, nós vamos realizar o nosso culto de gratidão a Deus por nós um ano da live Madrugada com Deus. Fizemos no dia 4 de dezembro do ano passado e foi uma benção muito grande. Quase todos os irmãos compareceram e foi uma benção, um culto muito gostoso. Eu creio que nós somos muito abençoados. Como nós combinamos, o ano passado estamos combinando esse ano. Cada família leva um prato de salgado, leva um refrigerante e nós vamos cultuar a Deus. Depois nós vamos estar passando alguns minutos na presença de Deus, nos alegrando no Senhor. E com essa festa tão linda e maravilhosa. Então, meus amados, domingo pela manhã ou à tarde, não sei, durante o dia, nós temos o compromisso de votar. Compromisso patriota. Então, ore a Deus para você escolher certo, para você não votar em pessoas erradas. Escolha bem seus deputados, senadores. Vê se essa pessoa que você está dando o seu voto de confiança, se já está lá, se fez alguma coisa durante o tempo que está lá. Porque tem pessoas que aparecem só na eleição, aí vem com um papo curado. Tem um camarada aí, eu não vou citar o nome dele aqui não, mas é um senhor que já faz mais de 20 anos que é deputado. E ele vem com a propaganda agora, dizendo que vai trabalhar pela saúde, que vai fazer pela educação. Já faz 20 anos que o camarada está lá, e ele nunca fez, por que agora ele vai fazer? Ainda tem gente que ainda vota nessas pessoas. Eu não sei o nome dele não, mas eu vou falar sob o nome. Eu não tenho que escolher nada de ninguém, que eu não tenho rabo preso. É um tal de rabelo. Eu estou falando ele, mas não é só ele não. Tem muitos lá que têm mais de 20, 30 anos lá, e todo ano, a mesma ladainha, eu vou lutar pela educação, vou lutar pela saúde, vou lutar pelos pobres. E já faz 20 anos que estão lá, luta pelo bolso deles. Então vocês têm que anular essas pessoas. Coloca pessoas, principalmente aqui da nossa cidade. Nossa cidade não é uma cidade tão pequena, nós não temos um deputado estadual, nem um federal. Sabe por que o Rio Preto cresce? Porque lá tem cinco deputados estaduais, acho que tem três federales, e tinha até senadores esse tempo atrás. Então a cidade cresce. Birigui, por que o Birigui está crescendo mais que o Araçatuba? Porque sempre teve deputado ali. A cidade menor e tem deputado. Araçatuba nunca teve. Apesar de que, a gente tem que ser sincero com a gente, tem ano que quem se candidata aqui, é melhor você jogar o voto fora do que votar nessas pessoas que se candidatam aqui na Araçatuba. Deus me livre. Mas, queridos, ora a Deus, escolha bem. Eu não estou te pedindo para você votar no A e nem no D, mas você também acredita que se for orientado por Deus, não vai errar o seu voto, não. Então, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, esteja vivo e reina em cada coração, agora e para todos, sempre. Amém? Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, em nome de Jesus. Durmam com Deus e até meia-noite que vem. Beijo no seu lindo coração. Amém. Amém.